Qual a importância da microbiota intestinal e a sua relação com os outros tecidos e órgãos? Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre a importância da microbiota intestinal. A microbiota intestinal, anteriormente chamada de flora intestinal, por quê? Porque até os anos de 1970 acreditava-se que ela era do reino vegetal, classificava-se como do reino vegetal. Atualmente, classificamos como microbiota intestinal, porque são micro-organismos unicelulares e, portanto, são seres microscópicos. A microbiota intestinal, a microbiota, são os seres que habitam o nosso corpo e o microbioma é a relação entre o hospedeiro, no caso humano, e esses seres microscópicos. A interação entre a microbiota e o hospedeiro, essa interação, nós chamamos de mutualismo. Então, esse mutualismo, ele significa que existem vantagens, tanto que o hospedeiro dá para a microbiota, como a microbiota, ela oferece para o hospedeiro. Quais as vantagens, então, que o hospedeiro oferece para a microbiota? Primeira, fixação dessa microbiota. Segundo, oferece nutrientes. Então, o nosso hospedeiro, no caso, oferece nutrientes o tempo todo para essa microbiota crescer também e se proliferar. E o que nós chamamos de pressão seletiva, que são condições ambientais que favorecem os seus genes, garantindo a perpetuação das espécies e dos gêneros. E o que a microbiota oferece de vantagem para o hospedeiro? Primeiro, o fortalecimento da barreira, da função de barreira intestinal. E também oferece o metabolismo dos ácidos graxos. Então, as fibras que nós ingerimos, as fibras que são os carboidratos não digeríveis, são digeridas por essas bactérias, principalmente no intestino grosso, e elas vão formar ácidos graxos de cadeia curta. E, além disso, oferece também reconhecimento de antígeno por meio dos linfócitos B. Meio desse estímulo dos micro-organismos que levam à diferenciação dos linfócitos B, a formação das IGA, que são as imunoglobulinas A. A microbiota também tem um papel em estimular os linfócitos B, que vão aumentar, estimular os intérferos gama, que tem um papel importante no estímulo e na proliferação e diferenciação de linfócitos B, que vão produzir as imunoglobulinas A, que vai estimular a integridade das células do epitélio intestinal. A microbiota intestinal, ela também regula a ativação dos receptores TULAIC2, que estão na superfície das células intestinais, que vai regular toda essa cascata inflamatória por meio da ativação do fator de transcrição MF-Kbeta. O MF-Kbeta, ele vai estimular a produção de proteínas, principalmente a zonulina, que está ligada na formação das junções apertadas, que nós chamamos de tais junções do intestino. E isso vai aumentar a integridade das células epiteliais do intestino. Uma outra função é a produção de mucinas, que são moléculas de adesão de micro-organismos, que é uma camada protetora da mucosa. Além disso, uma microbiota saudável, ela vai garantir uma menor produção de endotoxinas, que são as LPSs, as lipopolisacárides, que são produzidas por bactérias patogênicas e causam endotoxemia. Então, tendo uma microbiota mais saudável, a gente consegue ter uma menor produção dessas endotoxinas e uma menor translocação também, uma menor passagem dessas endotoxinas para a nossa corrente sanguínea. Então, uma microbiota saudável protege o nosso organismo dessa endotoxemia, dessa inflamação aumentada. Várias outras vantagens existem nessas interações, né? Nós comentamos aqui as principais, mas é importante lembrar que uma microbiota saudável, ela vai propiciar vários benefícios para o hospedeiro, para nós, como também a própria microbiota, os organismos, eles também são beneficiados. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com quem pode se interessar por ele e também se inscreva no canal. Tchau!